Nas últimas três semanas, o Ministério da Saúde vem rompendo as parcerias de desenvolvimento produtivo, as PDPs. E o que isso significa para nós? O que isso pode causar no SUS, na população e na nossa indústria farmacêutica? O que aconteceu é que 18 medicamentos e uma vacina, então a gente teve 19 contratos rompidos, o Ministério da Saúde afirma que não vai ter problema, que eles vão dar um jeito e que as pessoas não serão afetadas por essa medida. Agora, um grande problema é que esses laboratórios públicos contavam com os investimentos que iam vir para eles para fazer esses remédios. Sete remédios já eram oferecidos por esses laboratórios públicos. E o que vai acontecer? Isso vai dar uma certa dor de cabeça, porque eles já tinham comprado vários insumos, equipamentos, coisas para começar a produzir isso e, de repente, chegou essa decisão. E agora, o que vai acontecer? Os laboratórios públicos vão recorrer na Justiça, que o presidente da Associação de Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, que também é presidente da Biofarma, Ronaldo Ferreira Dias, fala que não vê outra alternativa, ele diz que isso foi um completo disparate jurídico. Para suspender uma PDP, é preciso ter uma avaliação de um comitê técnico, de um comitê deliberativo, ter a aprovação do grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde, mas todos esses órgãos foram suspensos pela revogação do presidente. Não vejo outra alternativa que não seja a medida judicial. Vamos atrás de uma solução jurídica, por meio do Tribunal Regional de Brasília, e convocar à Câmara uma conciliação na AGU. A gente também tem um pesquisador, professor do Departamento de Farmácia da Universidade de Brasília, e ele fala que um dos principais efeitos dessa medida vai ser o aumento do gasto do governo. E uma outra coisa que ele levanta aqui, que é muito importante, é que alguns desses medicamentos, como o Rituximab, o Transtusmab, eles são remédios caros, e é muito importante que os laboratórios do Brasil, eles tenham essa tecnologia. Então, se o governo vai e rompe com esses laboratórios, ele está não permitindo que a gente passe a dominar esse mercado, e que tenha uma indústria nacional fortalecida. E o que vai acontecer? A gente vai ficar dependente do mercado internacional, de laboratórios internacionais, dependente do preço deles. E isso é muito sério, que outros também especialistas da área estão falando. Tudo bem, a população pode continuar com esse fármaco, tendo acesso ao medicamento, aliás, só que... e o preço, e o custo disso pra gente? A gente vai ficar sempre dependendo dos outros, e a gente está impedindo que os nossos trabalhadores aqui, que as nossas indústrias, que os nossos farmacêuticos, não tenham aí acesso à tecnologia pra produzir esse tipo de fármaco. Resumindo, o Ministério fala que vai conseguir esses medicamentos através do setor privado. E, obviamente, eles vão gastar mais do que isso. A gente teve quem que foi afetado? Biomanguinhos, Butantan, Bahia Farma, Farmaguinhos, Furp, Tecpar. Então, quando se juntou o que o governo economizou, o que o Tesouro Nacional economizou, foram mais de 20 bilhões de economia. Por quê? Porque se comprasse do setor privado, sem essas parcerias, o preço seria mais caro. O que é uma PDP? É uma transferência de tecnologia do setor privado, de laboratórios privados, que passam por laboratórios públicos, pra produção de algum medicamento. E aí, pra fortalecer e pra dar certo, o que que acontece? O governo vai, fecha e fala assim, eu vou comprar o medicamento desse laboratório público e esse laboratório público vai utilizar a tecnologia do privado, porque ainda não tem essa tecnologia. E, principalmente, eles focam em remédios que são importantes pro SUS. Ou que são mais caros, ou que a população precisa, igual, por exemplo, o diabetes. Quantos milhões de brasileiros não são dependentes de insulina? Então, é importante que a gente tenha laboratórios públicos que façam isso e que nos vendam, certo? Que vendam para o Ministério um remédio mais barato. Então, é uma parceria muito interessante. O Ministério falou que não vai faltar. Então, a gente tem que ficar em cima, tem que cobrar. Porque agora que eles vão gastar mais, eles que não pensem em deixar de comprar ou deixar faltar medicamento porque tá mais caro. Certo? Agora, arquem com as consequências de ter rompido essas PDPs, porque vai sair mais caro todo o resultado disso. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, divulgar essa informação, tá? O que aconteceu. E vamos aguardar para ver a consequência dessas ações. Muito obrigada. E continue nos acompanhando. Tchau, tchau.